Mosca branca, que praga é essa? O que ela faz na planta e como a gente faz o controle? Meu nome é Gabriel Keddi, eu sou engenheiro agrônomo. Mosca branca, na verdade, é um grupo de insetos picadores-sugadores. Tem várias espécies que recebe o nome popular de mosca branca. A mosca branca é parente da cigarrinha, parente da coxonilha, parente do pulgão, e ela se aloja principalmente na parte de baixo das folhas, em que ela fica protegida. A mosca branca, às vezes, pode ser confundida com coxonilha, por conta da produção de cera nas fases mais jovens. A mosca branca, ela pica a folha, sugando o conteúdo da célula e também a seiva. Também é comum da gente encontrar a associação de mosca branca com a ocorrência de fumagina. O controle da mosca branca a gente pode fazer com inseticidas de contato, tendo certeza que o produto está pegando o inseto embaixo da folha, ou produtos sistêmicos, que a gente faz a aplicação foliar e ele protege a planta de dentro para fora.